Nos últimos meses, a celebração dos 20 anos da Diocese de Monsanto. Vamos acompanhar com o nosso irmão Rafael, da Palavra de São Manuel, a memória da noite de hoje. Podemos sentar? Sim. O Alto de São Manuel é da atenção à região de agricultores e criadores de gados, conhecida como Poços Pedras. O bairro teve início quando Manuel Cirilo doou um pedaço de terra à Diocese para a construção de uma capela, que o bispo Don Jaime de Barros Câmara escolheu São Manuel como padroeiro. Fundada em 29 de março de 1964, a paróquia é formada por 40 comunidades, entre urbanas e rurais, que se reúne imensalmente a nível de paróquia para estudo, avaliação e planejamento pastoral. Hoje, a paróquia é reconhecida pela liturgia bem celebrada e pelo catecomenado, no qual mais de 2 mil jovens e adultos já receberam os sacramentos da iniciação cristã e o matrimônio. A paróquia conta com vários pastorais, movimentos e serviço e com apoio de leitos e leitas, homens e mulheres que doam a sua vida pela causa do Reino de Deus. Nesse cinquentenário, levamos também homens e mulheres que já partiram para a casa do Pai. Entre eles, recordamos a nossa irmã Dolinha, da Comunidade do Fofreiro do Gelo, Pedro da Comunidade do Liberdade e, mais recentemente, seu Tominho, que fazia parte da Comunidade da Matriz. Nesses cinquenta anos, todos os sacerdotes já passaram pela paróquia. Entre eles, o velhentíssimo Monsenhor Américo Silonete. Do presente momento, contamos com a assistência dos padres José Janerson e Ricardo Rubens, que juntos formamos uma nova paróquia, rede de comunidade e comunidades. E aqui, então, nos irmãos e irmãs, da recordação que nos foi apresentada, com essas motivações e sentimentos que trouxemos para a extração da liturgia de novena da nossa madrugada, fiquemos de pé e com muita alegria, vamos cantar o hino. Mas, antes de encantar o hino, nós, ontem hasteamos as seis bandeiras oficiais, transferimos para lá, né, no Brasil, no Estado, no município, também no Vaticano, da Diocese e da Paróquia de Santa Luzia. Hoje, nós vamos hastear todas as bandeiras de cada paróquia. São trinta duas as paróquias que fazem parte, que formam a nossa Diocese de Monsenhor. Então, serão agora as piadas, com as pessoas que fazem parte das comissões da festa, podem se aproximar, já encontram-nos com o hino, por sinal, esse hino tem um autor, né? É o hino Mensagem, o hino Mensagem da Festa. O hino Mensagem da Festa, então, vamos aproveitar a ocasião, a oportunidade, vamos dar salva de palmas para todas as paróquias, trinta duas paróquias, e, assim, cantamos o hino Mensagem, na página 10, e no Mensagem, como já disse o padre Walter, letra e música do padre José Janetso, administrador paróquial de São Paulo. Vamos juntos, cantando assim, nos alegrar com a Festa de Santa Luzia 2014. Comunidade, Novo Jeito, vissemos Igreja, lá na página 10, número 23. A Rádio Náutra do Monsenhor, esse novo momento está transmitindo a Festa de Santa Luzia, volta por 10 quilômetros, incontência, 990 quilômetros, Rádio Náutra do Monsenhor. A Rádio Náutra do Monsenhor, com a Festa de Santa Luzia 2014. Santa Luzia 2014. Santa Luzia 2014. Padroeia de nossa viação. Uma igreja missionária. Uma igreja missionária. Em estado permanente de missão. Uma igreja solidária. Uma igreja solidária. E agora vai ser resoluído de missão. Amor e Amor. Devia nos braços agora! Amor e Amor. Nobolo cheiro de sermos em beijar. Amor e Amor. Com um dos irmãos assim seja. Com um dos irmãos assim seja. Nos quer nos guiar. Nos quer nos guiar. Que o testemunho de vida entregue Santa Luzia Santa Luzia Madrumeira de nossa vida Viva as nossas paróquias Viva o povo de Deus